Hoje é o último dia para você se inscrever no curso de placas radiônicas e ganhar também o curso de radiestesia quântica para que você possa aprender a manuzoar o pêndulo com maestria. Essa ciência é milenar que permite você fazer avaliações de ambientes, de pessoas, de alimentos, de medicamentos e qualificar a sua vida em todas as áreas, os ambientes, no trabalho, se você for empreendedor, na contratação de pessoas, tudo isso pode ser feito. E com as placas radiônicas, com o pêndulo você avalia, com as placas radiônicas você pode fazer tratamento, você pode fazer correção energética, você pode potencializar uma qualidade de alguém, de uma pessoa, de um ambiente, mas você também pode desconstruir energias deletérias, energias tóxicas. E a pedidos nós estamos retornando com o pêndulo mágico, o pêndulo quântico, o pêndulo da reprogramação quântica celular, o novo modelo, nós estamos dando para você se inscrever. Hoje, no último dia, até meia-noite, você vai receber um dos dois pêndulos, ou da reprogramação quântica celular nível 2, ou reprogramação quântica celular nível 1. E além disso, o poderoso bastão atlante para que você possa potencializar as suas placas e potencializar muitas áreas da sua vida. É impressionante o poder desse bastão, nós vamos dar detalhes de como aplicá-lo, como usar nas placas, usar na meditação, usar na germinação da semente, usar na sua vida como um todo. Comente, saiba mais se estiver no Instagram ou no link diretamente.